Um ônibus rodoviário saiu da pista na manhã desta sexta-feira, 8 de julho, na altura do quilômetro 83 da BR-101, no município de Igarassu, na região metropolitana do Recife, deixando ao menos 16 pessoas feridas, como informou a Polícia Rodoviária Federal. Um ônibus rodoviário saiu da pista na manhã desta sexta-feira, 8 de julho, na altura do quilômetro 83 da BR-101, no município de Igarassu, na região metropolitana do Recife, deixando ao menos 16 pessoas feridas, como informou a Polícia Rodoviária Federal. Os feridos foram atendidos e não precisaram ser encaminhados para um hospital. Agentes do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, atenderam a ocorrência. As informações são da Polícia Rodoviária Federal. As causas seguem sendo investigadas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.